Atenção flagrante aí de assalto na região, eu tenho imagens aí, você vai reparar nesse homem usando chapéu, tá vendo? Repara nele aí, ele entra no mercado, ele vai anunciar o roubo, anunciou, tá vendo? Bem rápido, só que tem um detalhe nisso tudo, tem um detalhe que acontece aí, ó. Ele começa a pedir dinheiro, ele pede dinheiro ali, vai separando. Pasquim, me ajuda nessa informação aqui, porque é estranho demais, hein? Sim, enquanto a atendente tá lá dando dinheiro pra ele, ele quer levar o celular, tem um celular ali, ele até olha, parece que ele já, né? Mas no final das contas ele desiste, ele não quer levar o celular não, ele não leva, ele desiste. Por que isso, hein? Oi, Pagliani, boa noite, boa noite pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Pois é, a tentação ali é grande, mas ele deixa o celular pra trás. Esse caso, Pagliani, aconteceu na região central de Orlândia. Esse estabelecimento aí é um mercadinho que fica ali na região central, né? E esse homem, como a gente viu nas imagens, ele chega ali tranquilamente pra tentar não ser reconhecido. Ele tá usando um chapéu e também tá usando ali uma máscara, né? Essas máscaras que a gente usou aí durante todo o período da Covid-19. E isso foi o disfarce que ele usou. Apontou a arma ali pra funcionária do caixa. Ela, rapidamente, assustada, já começou a pegar todo o dinheiro que tava no caixa, colocou ali no balcão pra entregar pro bandido e colocou o celular ao lado, né? O celular tava ali, ela já se previniu, leva o celular também. Só que aí ele pega o celular na mão, como a gente viu aí nas imagens, e devolve o celular pra ela. Aí ele vai embora tranquilamente, levando o dinheiro que estava no caixa desse mercadinho. Bom, a polícia já tem essas imagens das câmeras de segurança, né? Até o momento ainda não conseguiu localizar esse homem, mas certamente será uma questão aí de tempo. E o celular não foi levado porque a suspeita é que o aparelho tem GPS, né, Pagliani? E aí a suspeita é que ele pudesse ser localizado com mais facilidade pela polícia, viu? Por isso que ele deixou o celular ali no balcão e só levou o dinheiro. É, é uma grande possibilidade, Pascuinho, mas eu tava vendo com o Vitor Prats aqui também, raciocina comigo, o bandido tá tão ligeiro hoje, que ele bate o olho no celular, ele também sabe se o celular é velho, desatualizado, se já não fabrica mais. Então o cara já tá até escolhendo o celular que ele vai levar, né? Se ele bate o olho e vai falar, não, esse aí já saiu de linha, eu não quero não, não me interessa. Vai saber, né? Pode ser, pode ser até, Pagliani, uma outra possibilidade, né? Pode ser que ele tenha pensado o seguinte, bom, vou levar o dinheiro do mercadinho aí e aí vai ser problema do dono do mercado, o celular é da moça, então vou deixar aí pra ela. É, também tem essa. Mas, né, ela tava com o celular na mão, ela pega, aciona o 190 rapidinho também, ele nem pensou nessa possibilidade. Olha quanta coisa nós estamos pensando aí, você em casa aí. Manda pro nosso WhatsApp, participa desse nosso bate-papo, Ah, por que que esse cara não levou aí esse celular? Qual é a ideia que você tem? Será que é GPS? Será que o cara achou que o celular era velho? Será que ele achou que ele não ia prejudicar a atendente, conforme disse o Pasquim? Falou, não, só vou levar o dinheiro do estabelecimento mesmo, coitado, ela é uma trabalhadora. O que será que ele, o que passou na cabeça dele? O que será que ele, o que passou na cabeça dele? Tchau, tchau.